O Flamengo é muito famoso também, mas ele vem de Aatrox, vamos escutar o Flamengo? O time do Flamengo falando bastante que eles vão jogar pelo meio e tomar cuidado com o combo de Jarvan e Brown, vamos escutar em NTZ agora. Brown pra fazer skimming, chintar no meio e ajudar você, certo? Então tá, Diogo, faz tudo junto com ele, desde os resets até as pressões de lane, até qualquer roaming que vocês forem fazer, beleza? Reseta com ele, faz tudo com ele. E Redbird, chama o Sheenie pra fazer tudo com você, certo? Avisa quando você for resetar pra Ward, avisa quando vocês forem fazer a progressão dentro do mapa. Exatamente, buff da montanha, importante, controlar bem as barricadas, os próximos objetivos como Barão e Dragão. E o time do Flamengo vai fazendo esse objetivo e vai conquistar então o primeiro buff elemental dessa partida. Muitos pings da NTZ, a NTZ sabe que esse dragão tá sendo feito, o Redbird chega agora. Meu Deus, será? Ainda garantido nas mãos do Shreep, mas foi por muito pouco, o Sheenie não tinha golpe. Um dragão importantíssimo, esse dragão da montanha, roubou e Tai, saiu bem o robô, hein? Exato, foi pro X1 mais uma vez, ultimate gasta, o Tai gasta o seu ultimate também, tenta aproximação, First Blood nas mãos do Robô! Chega rápido no Ezreal, pro Ezreal escapar, aí o Mikon conseguiu escapar, saiu todo mundo, Flamengo veio com todo mundo no teleporte, barricada no topo, ouro pro BRTT pelo jeito, vamos ver se consegue cair duas barricadas, tá aí, então, não foi ouro pra ninguém? Aparentemente... Não foi animação de ouro ali pra ninguém, hein? Vamos ver depois, enquanto ele chega atrás dele, o Silas do Envy, vamos ver como vai ser a aproximação, será que o robô consegue ser com vida ainda, até utilizando o Envy com um pezinho, já gasta o ultimate, vem se aproximando o Tai agora, ele vai desviando das skills do Envy, vai comprar esse um versus dois, a Tornaventa acaba não pegando, os dois se desviaram muito bem, o robô não tem pra onde correr por enquanto, mas ele vai tentar ganhar o máximo de tempo possível, agora vai pra esse olé, mas o Tai garante eliminação. É o robô nas torres. A torre do meio vai sendo focada pela equipe do Flamengo, a INTZ até tenta a cobertura, mas o Mikon e o Redibert não são suficientes, primeira torre da partida. A INTZ vai compensar com a torre do Tornaventa. Vai não, vai não, o robô já chegou. Cai como maluco. O Envy pode tentar roubar um pouco disso, roubando o ultimate da Karma, mesmo assim, é diferente, é bem diferente, a Karma tem toda hora lá, o Envy pode roubar o ultimate do Hakka. E agora a primeira torre da partida para a INTZ. Finalmente ganhou um espaço. Ele tá chegando pela parte de baixo, pelo flanco, ele pode permanecer na rota inferior e levar a torre, que tá muito danificado. E ele vai conseguir, porque se ele não levar ele mesmo, ele deixa os Minions, ele vai deixar a rota controlada, boa barragemagem incendiária do Mikon, tira bastante vida, e o Flamengo sabe que nessa área pequena eles podem lutar em gage. Beto depois isolado, mas ainda se sofre em gage, o Lúcio tenta se reposicionar, a primeira eliminação ficando nas mãos de quem? O Lúcio ainda tá vivo, é um milagre. O Chine gasta agora, provavelmente, o faz defensivo. O Berk tenta garantir a eliminação. O Lúcio consegue se virar do Catbert. Já são três abates para o Flamengo, que vai rumo ao Varão! E eu disse, meu cara, esse barão iniciado, e já sendo feito. E já sendo feito, e já nas mãos do Flamengo, ou melhor, o Chine tá muito, muito longe. Ele até deu golpear, mas até chegar lá, meu cara amigo, é tarde demais, e o barão é do Flamengo! Era o momento que o Flamengo luta, você disse, o que pode acontecer nessa grande luta? E o Flamengo escolhe lutar quando o BRTT parece que vai ser pego. Olha como ele sai bem, ótimo encanto do Lúcio. Puxa as penas, trava o Atrox, sai vivo aqui atrás, o Envy sozinho não consegue fazer nada. O Mikão também não consegue. E com a checada do robô, um lindo teammate, pra finalizar e fechar as portas da NTZ. E agora, a gente tem que ver como vai ser utilizado. Levando o T2, e aí a NTZ demora pra responder. Cai a T2 na rota do meio, o Flamengo vai aguando a NTZ dentro da sua própria base. Quinta torre no jogo. Então, o trabalho tá sendo muito bem feito. Ainda falta muito tempo de barão, e o foco é nessa torre agora. Exatamente, já tá ali com metade da vida. O Redbert usa o ultimate, o Vecter tempo é iniciado. O foco agora, justamente, em cima do Stinger. Ele tenta seguir, é posicionar. Incendiar tá ticando, vai sendo eliminado. O Vecter garante o abate. O foco é no Eng. Pode ser a segunda eliminação. Será? Será que é a luta do título? Por enquanto, já cai o Eng. O Redbert ainda tenta sair, o Inibidor vai ser focado. Dois abates importantes, o Inibidor será destruído. Eles ainda tem o tempo de bolo de barão. Roubou! Olha só, o gol muito pra cima, definindo a partida. Já caem três jogadores da INTZ. Redbert ainda tenta se reposicionar. Muitos gritos já. O time do Flamengo vai levando agora a base e vai pro título. O Flamengo vai ser campeão, meu caro amigo. É isso mesmo, meu caro amigo. O Flamengo é campeão brasileiro de League of Legends 2019. Depois de três finais, o Flamengo finalmente consegue. O Flamengo Esportes é campeão brasileiro de League of Legends 2019. É isso mesmo, meu caro amigo. E tá aí a torcida comemora em casa. BHTT é campeão com o Flamengo. A torcida comemora demais, bate muita palma. O Flamengo é o representante do Brasil. Mundial. A partir de agora, todos em uma só voz. É hashtag GoFla. É isso mesmo, meu caro amigo. O Flamengo, então, campeão do CBLOL 2019. Olha que...